Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mensagem de hoje. Negar-se a si mesmo e ser aperfeiçoado. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 25, lemos Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Na mensagem anterior, vimos que o reino vindouro estará sob o governo do homem. Para reinar, precisamos hoje atender dois requisitos. Renunciar à vida da alma para que a vida divina cresça e ser aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Entrar no reino vindouro é uma questão de estar pleno da vida de Deus. Se estivermos cheios da vida natural que herdamos de Adão, como a vida de Deus será acrescentada? Deus nos colocou na igreja para que nos esvaziemos de nós mesmos e mais de sua vida seja acrescentada a nós. Quando o Senhor Jesus começou a pregar, anunciou Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Dentre aqueles que o seguiam, ele escolheu doze discípulos, a quem chamou apóstolos. Apóstolo significa aquele que é enviado. Ele os enviou para pregar que está próximo o reino dos céus. Agora o reino dos céus está ainda mais próximo. Arrependamos-nos de viver em nós mesmos e preparemos-nos para sua manifestação, pois hoje vivemos a realidade do reino dos céus, a igreja. Vemos em Mateus 16 que a igreja foi gerada para que nela neguemos a vida da alma e assim a vida de Deus cresça em nós. O Senhor Jesus também revelou que a igreja possui as chaves do reino dos céus. Portanto, as chaves que foram dadas à igreja visam abrir as portas do reino para as pessoas. No passado, nos ensinaram a observar os muitos aspectos da igreja. Mas, segundo a revelação que o Senhor nos tem dado atualmente, a igreja é o lugar onde podemos negar a vida da alma para que a vida de Deus cresça. É onde temos oportunidade de servir, exercitando os dons de maneira que sejamos aperfeiçoados. Se esses dois aspectos forem cumpridos, poderemos entrar no reino. O livro de Mateus não dá ênfase à igreja, mas ao reino. Deus quer nos entregar o governo do reino dos céus e a igreja é o lugar preparado por ele para negarmos a nós mesmos e sermos aperfeiçoados para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se praticarmos isso hoje, poderemos entrar no reino vindouro. Por isso, o Senhor Jesus começou a pregar Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ponto-chave, a prática hoje visa ao reino no futuro.